Os sonhos mais lindos sonhei Que em Beras-Rio o castelo requei E no teu olhar tanto de emoção Com sofrer que pão meu ventura se viu O teu sonho é uma excepção Foi o mar divino cheiro de esplendor O teu sorriso perdeu em tonter Essa vacinação amou O teu sonho é uma excepção O teu sonho é uma excepção